Ponte de mel nos olhos de gueixa, caboque máscara Choque entre o azul e o cacho de acacias Luz das acacias, você é mãe do sol A tua coisa é toda tão certa, beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e dizer Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte, dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte, letras e músicas Todas as músicas que ainda he de ouvir No abater areias e estrelas Não são mais belas Do que você, mulher das estrelas Mina de estrelas Digo o que você quer Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Gosto de ver você no seu ritmo Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter, sentir teu estilo Gosto de ter, sentir teu estilo E no teu íntimo Nunca me faça mal Você é linda Sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Amém